Estamos aqui começando a segunda parte da sexta trilha voxinha da Cristina Pra quem não viu o vídeo anterior, volta lá, assista a primeira parte Depois volta aqui, que hoje o trilhão tá muito top Vale a pena vocês assistirem lá pra depois vir pra cá, fechou? Hoje é isso aqui, é muito barro Apesar que a terra aqui não ser de barro Tá demais, tá demais Vamos com o trilhão que tá top Eita, vai começar o barro de novo Na verdade nem saiu, né? Só deu uma paradinha ali no dentro Nossa, o tamanho do trilhão ali, ó, hein? Eu que não vou no meio, não Olha Vou aqui pro cantinho Ele tá doido O que? O que? O que? Se inscreva no canal. 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 Ai 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 O negócio está bem ferrado no fim Foi mal Só porque estava fundo, mas é água de boa Às vezes não está nem tão fundo e é um negócio ruim que gruda embaixo Aí ferrou É nem aí pelo jeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Já hoje tinha acabado o freio dianteiro Agora olha só, o traseiro também já era Depois de tanto barro desse jeito aí, não tem pastilha que aguenta não Se precisar dar uma parada de repente não tem como né, sem os dois freios Então para na frente que eu estou sem freio aí Primo Os dois estão sem freio Olha, mas nem o sinalzinho Nossa, olha, achei que ia estar mais fundo Já veio que desce e escapei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não foi dessa vez. Não gostou de água. Está seco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.